Alexandre XRE300 A luz do pisca da sua moto Pisca rápido? O que quer dizer isso? Se liga aí Você que está acostumado com a sua moto Você sabe que quando liga a seta Pisca lentamente A luz espia Indicadora de direção Mas um certo dia Essa lâmpada começa a piscar bem rápido E você não sabe ainda Por que isso O que será? Comenta aqui embaixo O motivo dessa lâmpada piscar Mais rápido do que o normal E é bem diferente É bem mais rápido Dá pra perceber logo de imediato O motivo disso é Uma das lâmpadas Na frente ou atrás Está queimada Circuito aberto Essa aqui Essa lâmpada daqui Eu já percebi Que a minha De vez em quando Dá umas piscadas mais rápidas Só que era intermitente Aí eu identifiquei Essa lâmpada aqui Vou trocar ela Ela está com filamento Intermitente Aí ora ela acende E ora não Eu já testei ela Não é mau contato É a lâmpada mesmo Aí quando ela apaga Que eu estou usando a seta A piscar mais rápido Então esse é o motivo Aí por que piscar mais rápido? Porque foi idealizado isto Para que o motorista Tanto de carro Como motociclista Perceba que uma lâmpada Está com defeito Por exemplo Aqui eu vejo Que é a dianteira Mas lá atrás eu não vejo E assim que a lâmpada Der defeito E você usar a seta Você já percebe Que precisa trocar E não fica andando Quilômetros e quilômetros Com a lâmpada queimada Que além de ser Um risco Para a condução Você pode estar sujeito A multa Se você for parar De uma blitz E o guarda Testar As luzes de direção E uma estiver queimada Ai ai Tchau e benção Você vai ter um prejuízo Financeiro E os pontinhos Na habilitação Fica a dica Já se A luz do farol Estiver queimada Aí você não tem Uma indicação Aqui no painel No caso de moto Alguns carros Tem O módulo A central A central eletrônica Identifica Que a lâmpada Está queimada E avisa no painel Mas no caso Dessa moto Não Fica a dica Aí Curtinho Rápido Vídeo Rápido Valeu Fui Vídeo